TV Artilheira Então cara, como você falou aí, essa situação de volta lá de 2017, acho que já fui inocentado na primeira vez, acho que não vai ser diferente na segunda, acho que eu encaro aqui como uma oportunidade na minha vida, porque Fortaleza é um clube grande também e toda vez que eu entrar dentro de campo, vou dar meu máximo dentro de campo, vou deixar minha vida dentro de campo, para ser uma forma de gratidão para o Fortaleza também, por ter proporcionado essa oportunidade. A pergunta agora é do Eze Rodrigues, da Rádio Itaguari. Como está sendo a sua graduação no clube e o que te fez escolher jogar pelo time do Fortaleza, já que seu nome esteve na pauta de outros grandes times da Série A? Então, pô, minha chegada foi, pô, parece que eu estou aqui já, tem um ano já, que a rapaziada aqui é sensacional, desde o presidente, presidente, pô, você anda ali no campo ali, você vê o presidente assim, parece ser uma pessoa normal, sabe, um cara muito humilde assim, não parece ser o presidente mesmo, sabe, pô, eu achei isso bacana, a aproximação da diretoria com os jogadores, isso faz a gente ficar mais à vontade também. E essa oportunidade que você... Ah, eu tive outras propostas também, dos outros grandes clubes, mas pela persistência do Fortaleza de contar comigo, pô, fiquei muito feliz assim de estar... Tipo assim, quando eu soube que houve o interesse do Fortaleza, eu, primeira vez eu ainda me segurei, né, pra ver como é que seria eu morar em outro lugar, né, porque eu nunca fiquei tão distante assim da minha família, porque lá no Rio era duas horas, eu estava lá na cidade que é resente. E, pô, eu vejo assim, o Fortaleza crescendo no futebol aí, que sempre estão montando grandes equipes, e também a torcida, né, pô, a torcida teve um jogo, acho que a gente jogou aqui, acho que já tinha torcida já nesse jogo. Pô, a torcida, eu vejo uns vídeos também no YouTube, a torcida é maluca, é todo que é PC, eu fico muito feliz pela oportunidade. É, pergunta agora, passando do Guilherme de Andrade, que é o Fortaleza, no último sábado, quando você fez a sua primeira partida, tanto no economista do Fortaleza, e ele pergunta qual a sua avaliação, o desempenho, o desempenho individual e o desempenho da equipe também. É, então, eu estou acostumado, assim, a ter um goleiro tão bom assim com o pé, né, que é o Felipe, e o cara é sensacional com os pés, isso passa uma segurança pra gente, que é da defesa, que a gente pode recular uma bola, que a gente sabe que ele vai se virar. Isso é um pouco diferente pra mim, né, e na equipe, é um também ajudando o outro, equipe bem organizada, o professor Endes, ele montou a equipe conforme vem o adversário, né, e achei inteligente isso da parte dele também, de ter poupado, entre aspas, os titulares, dar mais oportunidade pra quem não vinha jogando. Eu acredito que a rapaziada aproveitou bem a oportunidade, e eu também podia aproveitar da melhor forma a oportunidade. Quase saiu um golzinho, né, podia ter saído. É, a pergunta agora é do Luiz Eduardo, da Rádio Verdes Marques. É, Marcelo, valeu pra gente a sua estreia, e você me fez isso, e ele também me perguntando se você jogou, como você vinha atuando pelo Botafogo, e se você tá pronto pra ser titular da equipe. É, então, eu posso dar mais do que eu dei no jogo passado, né, mas é tudo questão de adaptação, né. Como falei, não tô acostumado a ter um goleiro assim, jogar bem pra caramba com os pés, e acredito que isso no decorrer do campeonato eu vou me adaptando e vou mostrar o futebol que eu vim apresentando há uns anos atrás, uns dois anos atrás, mais ou menos, e dar uma felicidade aí pro torcedor. É, agora a pergunta do Luiz Eduardo e o Azevedo, do futebolês. Marcelo, além da sua contratação, de estar chegando o zagueiro Tite, que está no futebol, a torcida falava que a zaga titular seria Tite e Quinteiro, mas você chega pra assumir esse protagonismo na zaga da fortaleza? Claro, né, que eu chego pra assumir, mas que eu vou buscar meu espaço, eu vou, né. Tite também, pô, Quinteiro, sou fã do Quinteiro, Quinteiro jogador sensacional, de seleção também, né. E o Tite vem também pra dar experiência, um zagueiro de alto nível também, e eu vou estar no bolo ali buscando meu espaço, que assim vai ser bom pra todo mundo. Um querendo buscar o espaço do outro, isso aumenta o nível no treinamento, que é um querendo ser titular, a competitividade vai ser boa. Agora a pergunta do Juan de Quinteiro, da Rádio Santana FM. Ele disse que viu você jogando no Botafogo e sempre notou muitas virtudes no seu futebol. E ele pergunta, você costuma atuar pelo lado direito da zaga, ou você se sente bem atuando pelo lado esquerdo também? Cara, acho que a minha posição de origem é o lado direito, né. Só que é que se o professor precisar, a gente vai estar apto pra estar atuando ali do lado esquerdo, e eu vou me adaptando no decorrer do campeonato pra também dar mais uma opção pro treinador, né. Acho que é isso importante também. A pergunta agora é o Matheus Aragão, da TV Diário. Você talvez seja a primeira contratação da história do clube, que já matou um gol a favor do Fortaleza, antes mesmo de chegar. Em 2019, atuando pelo Botafogo, o gol da vitória do Colô foi emprestado a você, contra o que garantiu a alegria à torcida, antes de pensar em jogar por aqui, né. E ele pergunta, com a sua boa presença no jogo aéreo, a torcida pode esperar essa mesma alegria agora vestir na camisa, certo? Ah, claro. No dia lá eu fiquei triste, né, porque defendia o Botafogo e acaba fazendo gol contra, e esse dia eu nem dormi. Fiquei tristão, porque a gente acabou perdendo com uma infelicidade minha. Mas o torcedor do PC pode contar comigo, fazer uns golzinhos aí de cabeça. Como falei, é a favor, claro. Como falei, na minha estreia quase saiu um gol. Espero que nessa Copa do Nordeste aí, nos outros campeonatos, eu possa vir fazer uns gols aqui. A favor. Agora a pergunta é do Mário Kempis, do Alô Kempis. Sai de um grande clube do Rio, mesmo nesse momento de dificuldade, vir aqui para o Nordeste, mas especificamente no Fortaleza, é uma mudança de paradigma, né. Algo que há 10 anos dificilmente aconteceu com um jogador tão jovem como você. E ele pede para você falar a sua visão sobre o futebol carioca de hoje e do futebol cearense. Fazer algum parágrafo. O futebol nordestino é de muita força. Lá do Rio é muito técnico. E também a questão de logística, né. Porque aqui do Nordeste você tem que pegar avião, todo lugar é três horas de voo. Aí só acredito que muitas das vezes atrapalha o time nordestino. Porque o campeonato brasileiro é um absurdo, é jogo domingo e quarto, domingo e quarto. Aí acaba complicando os times nordestinos. Acaba tendo desgaste quando chega no meio do campeonato brasileiro ou outro campeonato, porque é muito pouco tempo de recuperação. Acho que isso atrapalha também um pouquinho do futebol nordestino. Mas é, como eu falei, o futebol de muita força, muita pegada. Os caras trabalham sério. Isso é muito bom pra mim também. Pra gente finalizar, Marcelo, a pergunta do Alguísio Lima, da Rádio Associação. Benvenuto, você fez um bom estrela e o entrosamento é um dos itens importantes, né. Certo. Pelo que você vem treinando e com apenas um jogo, como você prevê esse entrosamento com os outros adversos? Ah, no dia a dia, né. No dia a dia do treinamento, que nem... O Teco, os outros jogadores também, que sabiam que nem eu toquei uma bola pro Guedes, ele falou que preferia a bola em cima dele. E eu costumo dar o passe mais à frente, já, por... E no decorrer do treino a gente vai conhecendo nossos companheiros e vendo o que é melhor pra cada um, né. TV Artilheiro E no decorrer do treino a gente vai conhecendo nossos companheiros